Quem é prostituto é ele, levanta a mão e dá um grita, amarei Aumenta o som do paletar Tá tudo preparado que começa o swing Devagarinho solta o som do meu gravão Pedalho baixando o swing e o pedal tremendo o chão Chão vai vai Rapaz, cara de bosta imitando roda e bala, rapaz Rode e bala da chinela na tua cara Bota o som pra tocar no paredão, rapaz Tá tudo preparado que começa o swing Devagarinho solta o som do meu gravão Metalho baixo no swing e o pedal tremendo o chão Chão, chai, e vai Bota, 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 bota É, que a galera gostou da pressão Bota, 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 bota Pra tocar no paredão, bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota que anguleira? Bota, bota, bota Bota, bota, bota Esse é a coreografia do modo Tenta como vocês quiserem Tá tudo liberado, rapaz Esse é o som pra tocar no Paraligão Ô, Mário, CDs, Moral